A Yana Shikulova da República Checa. Realizar o Korkina. Stalder com a caminhada muito a passar, pelo menos, pelo menos 3 décimos de penalização, talvez meio ponto naquela caminhada. Não ir completamente ao apoio invertido naquela passagem para o banjo inferior, pode não ser contabilizado daí a ligação. Bom, senta o duplo à frente, passo pequeno na chegada, bom número para Yana Shikulova da República Checa. Bom, e a Filipe Martins nesta final não vai além do oitavo lugar, nós, naturalmente, depois da queda da portuguesa, naturalmente, que isso vai acontecer. Seria fácil optar por uma saída mais simples, dada ainda a ausência de consistência neste duplo com pirueta, mas é assim mesmo, há que arriscar. Esta é a prova certa para o fazer, porque depois no Campeonato da Europa é bom que este duplo com pirueta já esteja mais consistente. Não pareceu tão fresca agora quanto nas qualificações a Filipe, mas amanhã ainda há muito trabalho para fazer. A Filipe vai ter duas finais, em trava e em solo, e vai valer a pena ficar connosco na nossa emissão a partir da 1 da tarde, amanhã também. Vamos ter a Filipe Martins exatamente nessas duas finais. Ela não está muito habituada a competir muitos dias, aliás, as competições em Portugal raramente têm mais de um dia. Há muitos anos não há uma competição com dois dias. E é natural que haja algum cansaço acumulado e alguma falta de habituação a esta situação de competir vários dias seguidos. E esperemos que amanhã a Filipe esteja no melhor da sua forma, para poder disputar os melhores lugares possíveis e as melhores prestações possíveis nas suas finais de solo e de trava. Recordo, foi a única ginasta nesta competição a conseguir três finais. A Lafayette.